Olá! Hoje eu vou responder duas perguntas que muita gente me faz. Quanto custa a polente de contato nos dentes e por que é tão caro fazer esse trabalho? Acompanhe o vídeo para descobrir respostas, mas antes já deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo onde eu mostro como a odontologia faz mais parte da sua vida do que você poderia imaginar. Então, vamos ao vídeo de hoje! Muita gente quer ter os dentes bonitos e branquinhos como os dos artistas, mas desanima porque é caro. No vídeo de hoje eu vou falar como é calculado o valor desse trabalho e por que ele tem um valor alto. Pra quem acha que é porque tá na moda, eu já adianto que não é nada disso. Antes de tudo, eu preciso explicar uma coisa. A gente tá falando de um procedimento que é puramente estético. Então ele vai ser o final da história, o happy end. Se tiver caro, tártaro, dente escuro, fora do alinhamento, vai ter que ser corrigido antes de colocar as lentes. Outra coisa, a lente de contato é diferente da faceta dental. A faceta é uma cobertura colocada na frente dos dentes que precisa ter uma espessura maior de material. Por isso o dente é preparado antes, ou seja, a gente tem que desgastar o dente pra poder receber essa cobertura. Na lente de contato, a espessura é muito, muito fina. Quase sempre, aliás, quase nunca a gente precisa desgastar o dente. Quando muito, arredondar um ângulo mais agudo e só. O que vai definir que tipo de trabalho vai ser feito é qual o problema a gente quer corrigir. É o formato do dente, é a cor, é a posição dele. Às vezes a gente usa a lente em alguns dentes, as facetas em outros, no mesmo sorriso. Cada caso é um caso. Mas vamos supor que vão ser lentes de contato em todos os dentes. E serão quantas no total? Será em resina ou em porcelana? Vai precisar fazer alguma coisa antes de colocar a lente? Tipo um clareamento? Já deu pra notar que tá complicando. Então, a gente definiu que vai ser lente de contato de canino a canino, em arcada superior e inferior. Nesse exemplo eu já tô falando de 12 dentes. Então, pensa comigo. Vai ser o preço de uma lente vezes 12. Fora as outras coisas que precisem ser feitas antes. Se tiver. E pra concluir o preço de uma lente eu preciso pôr o custo do feitio dela, o custo de manutenção do consultório, como aluguel, do espaço, luz, secretária, e tem os básicos de atendimento, como luva, máscara e a parte do dentista. Eu falei que o preço das lentes não era modismo. Agora, se você tá pensando que esse tratamento não é pra você por causa do preço, eu vou falar o que eu respondo pros meus pacientes. Na vida a gente tem sonhos, desejos e prioridades. Em qual dessas opções as lentes estão na sua vida? Porque geralmente quando a gente quer muito uma coisa, a gente se programa e se planeja. Faz um planejamento financeiro pra conseguir. E a única coisa é que eu peço de coração, não inventa a moda que possa piorar a situação. Existem muitos vídeos por aí ensinando a fazer lente de contato dental em casa, do tipo, faça você mesmo. Até unha postiça de farmácia eles colocam. Põe cola quente de artesanato pra prender as unhas. É muita maluquice que tem por aí. Cuidado, tá? Se você não tá satisfeito com o seu sorriso, procura um dentista, conversa com ele. E o que pode ser feito? Como pode ser pago? É melhor ir melhorando o sorriso aos poucos, do que inventar a moda e se arrepender depois. Eu falei pra caramba hoje. Eu espero ter esclarecido o porquê dos valores das lentes de contato dentais são tão altos. E te mostrei como você pode chegar ao teu sonhado sorriso de artista em segurança. Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu sempre respondo. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O canal tá crescendo e isso é muito bom. Porque mais pessoas vão aprender a cuidar da saúde bucal e evitar problemas maiores. Ajuda a divulgar o canal compartilhando esse vídeo com quem você acha que vai ser útil. Toda semana tem vídeo novo mostrando como a minha profissão e a sua vida caminham juntas. Até semana que vem. Ajuda a divulgar o canal.